Olá, boa noite. Uma notícia entrevista hoje o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, general da reserva da mais alta patente, general 4 estrelas. Ele foi chefe da Autoridade Público Olímpica dos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio, já foi assessor parlamentar da Defesa, do Exército, liderou uma das missões de paz, um dos contingentes de paz no Haiti em 2004 e, por último, foi assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Seja muito bem-vindo, ministro. Que bom tê-lo conosco. Muito obrigado, Amanda. Está aqui é um prazer estar na rede EV, no programa É Notícia. Muito obrigada, ministro. Ministro, qual é a eleição de Jair Bolsonaro? As Forças Armadas voltaram ao centro de poder, né? Hoje são oito ministros e muitos outros em cargos de segundo e terceiro escalão, cargos importantes também. Como o senhor vê o papel político das Forças Armadas no governo? Olha, eu vejo o papel político das Forças Armadas o mesmo de sempre. É lógico que nós temos um presidente que foi eleito, ele foi eleito, é o desejo da população brasileira. A origem dele é militar, que nos orgulha muito, foi formado na Academia Militar das Alunas Negras, é contemporâneo meu, nós somos amigos desde aquela época, mas as Forças Armadas continuam dentro dos quartéis. Tem os comandantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea, o seu representante político, que é o ministro da Defesa, que sou eu, no meu caso, e tem vários atores no governo que têm a origem militar. Mas as Forças Armadas, como instituição de Estado, elas estão hoje onde sempre estiveram. Sim, mas os militares nunca tiveram tanto destaque no governo desde a redemocratização, ainda que sejam muitos militares da reserva, como o senhor é, o general Mourão, o general Augusto Heleno, mas são todos ministros muito próximos ao núcleo, ao centro de poder. Não tem dúvida, não tem dúvida, o presidente Bolsonaro, ele colocou nos seus quadros, assim como médicos, assim como políticos, assim como engenheiros, colocou militares que ele conhece, é a origem dele, e pegou um time de militares muito bom, que eu conheço todos eles aqui. Então, ele tem realmente ministros, e segundo escalão, terceiro, aproveitando bons militares, que tiveram um papel relevante nas Forças Armadas. Mas eu não digo que é um perfil de militares com origem nas Forças Armadas. Agora, continuamos aí o Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, como sempre estiveram. Agora, havia um temor, durante a campanha ainda, que houvesse algum tipo de confusão nesse papel das Forças Armadas, alguns analistas falaram em ameaça à democracia, outros falaram em volta do autoritarismo, mas, pelo contrário, os militares têm tido um papel de destaque, sim, mas, principalmente, de esteio ao governo e de grande respeito pelas instituições democráticas. Esse temor, suscitado em parte da opinião pública, antes da eleição do Bolsonaro, era natural? Ou o senhor enxerga esse momento como uma espécie de reabilitação das Forças Armadas? Não, eu acho que nós provamos e comprovamos o papel democrático das Forças Armadas. Então, isso é importante para as Forças Armadas, enquanto instituição? Esse momento político para vocês é importante? É, é muito importante, não como rever o papel, nós sempre estivemos ao lado da população brasileira, nos momentos difíceis. Nós fomos, desde o início da formação do Brasil, responsáveis e participamos juntos da formação da nacionalidade brasileira. Nação, Forças Armadas, Exército, Marinha, depois Força Aérea, estivemos sempre lado a lado. E, nesses últimos tempos, nós provamos que nós estamos sempre fiel da Constituição, no regime democrático. Basta ver, Amanda, aí os últimos índices, as estatísticas nossas, a pesquisa de opinião. Nós tivemos... De avaliação das instituições, quando você põe Congresso, Executivo... Você põe várias. E me tenho muito orgulho de dizer, pelo mesmo Instituto de Pesquisa, foi o Data Folha, em 2017, nós, em primeiro lugar, com 83% de confiabilidade. Agora, recentemente, tem um mês, foi lançada a nova pesquisa pelo mesmo Instituto, nós tivemos 80% em primeiro lugar de novo. Quer dizer, vem mantendo dentro da margem de... Isso, para a gente, é um motivo de orgulho, é um legado, é uma condição muito boa, que coloca a percepção da população e as Forças Armadas brasileiras. O senhor tem algum receio? Eu lembro que eu conversei sobre isso com o vice-presidente, com o general Mourão, no dia seguinte, exatamente, da eleição do Bolsonaro, ainda no ano passado, que, eventualmente, uma impopularidade do governo, ou então, crises no governo venham a contaminar as Forças Armadas e erodir justamente esse papel de confiança que foi alcançado perante a população? Não, eu não vejo. Eu vejo e nós acertamos isso. Eu, os atuais comandantes das Forças, eu me coloco como um representante político das nossas Forças Armadas e o que se passa dentro das unidades militares é afeto ao comandante de cada força. Você não tem um sobressalto de nenhum comandante, nenhuma declaração deles ou minha que põe em xeque a estabilidade. Nós estamos aí, nós estamos voltados para a nossa atividade fim. Eu, a preocupação com as forças, como seu representante político, mais uma vez eu falo isso, e cada comandante está preocupado com a sua força. Então, é isso que se passa. General, vamos falar um pouquinho sobre a origem na Academia Militar das Agulhas Negras, a sua origem. O senhor era um ano mais velho do que o presidente Bolsonaro. Então, vocês cursaram a academia no mesmo tempo. Os dois são paraquedistas. É, desculpe interrompê-la aí. Não, não, sim, os dois são paraquedistas. É uma amizade de longa data. Então, não sei se você conhece há 40 anos. Nós tivemos um contato, nós somos amigos. Ele agora é o comandante supremo das Forças Armadas e eu o trato como tal. Sim. Mas nós somos contemporâneos da Academia Militar, éramos atletas, participávamos de equipes. Depois, no paraquedismo militar, servimos juntas. O senhor é recordista de saltos, não é? Não, tem muitos saltos, recordista nem tanto. Me disseram que o senhor tem mais de mil saltos de paraquedas. Não, 1.222, precisamente. 1.222, que modéstia. 1.000 não, 1.222. Não, mas tem gente que tem mais aí. O senhor ainda salta? Não, não. A última missão minha, como general, foi comandante dos paraquedistas. Aí eu saltei, mas chego. Mas nem por prazer, aquela coisa de adrenalina? Não, porque se eu der um salto, eu vou querer dar outro, vou querer dar outro. Então, é bom parar por aí, né? E a idade vai chegando. Mas eu aproveitei bastante, chego. Aproveitei bastante. Mas a minha origem com o presidente foi essa, a Academia Militar, e depois fomos contemporâneos no paraquedismo junto, intensamente ali, mas depois tivemos uma amizade consolidada quando eu fui assessor parlamentar. E ele reputado. Só que foi no comecinho do governo Lula, né, o senhor? Foi em 2003, 2004, e a partir de lá eu e os integrantes do gabinete dele, particularmente o chefe de gabinete dele, o falecido Jorge, que eu gosto muito, tivemos um contato, porque o discurso que ele adotava era um discurso a favor das Forças Armadas. Então, vocês mantiveram essa proximidade ao longo das anos. Aí mantivamos isso aí, tivemos contato aí a vida inteira. Então, realmente, eu fiquei orgulhoso de lembrar meu nome para o Ministério da Defesa, que é um ministério que eu conheço. Enquanto o senhor estava na assessoria, num cargo importante também, porque o senhor era assessor especial do ministro de Astofle, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu era, foi outra, eu tive oportunidades que a vida militar me deu, né? Eu tive sorte nisso aí, sorte em conhecer outros segmentos, né? Eu fui do Executivo, trabalhei na presidência, fui assessor parlamentar, o Legislativo, e tive uma pequena passagem, mas muito fértil, como assessor da presidência do S.E.E. Então, eu convivi, vi a maneira de ser de cada um dos poderes. E agora estou aplicando um pouquinho, mas sempre voltado para a minha atividade de fim, que é representar muito bem o Exército, a Marinha, a Força Aérea. Eu digo, Amanda, que se as Forças estiverem bem, cumprindo o seu papel, em condições de ser empregada, ela pode ser útil ao Brasil. Então, não sendo muito egoísta, mas sendo um pouquinho, eu tenho que olhar para as minhas Forças. Marinha, Exército e Força Aérea. Claro, defendeu o seu quinhão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que passa agora por uma reabilitação das Forças Armadas e a gente vai falar também sobre reestruturação da carreira, que até então havia sido esquecida, deixado de lado, também sobre a Previdência. Agora, antes de assumir a pasta da defesa, o senhor já tinha se queixado sobre o orçamento das Forças Armadas e também sobre os salários dos militares. Há previsão de aumento de gastos, de um ciclo de modernização das Forças Armadas durante esse governo, tendo em vista que o presidente Bolsonaro é egresso das forças? Não, realmente a série orçamentária, não é crítica ao governo A, B ou C, é constatação. Vem diminuindo. Vem diminuindo ou se mantendo baixo. E uma coisa que a pasta da defesa prescinde muito é a falta de previsibilidade orçamentária. No ano a gente contava com pouco, vem menos, no outro melhora um pouquinho. Quer dizer, a gente não tem uma previsão contínua para que se... Isso afeta um pouco todas as pastas por causa do contingenciamento, principalmente aquelas que não têm uma despesa obrigatória. A gente teve a lei agora do teto de gastos, mas que já tinha sido assinado vários contratos, inclusive no exterior, e como um reembolso crescente dos principais projetos nossos. Isso conforme o passar do tempo, mantendo aí, se não tiver uma revisão, que está previsto em 10 anos, em 20 anos, as Forças Armadas terão dificuldade. Agora, realmente... Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que tirar o teto de gastos? Ele diz que em 10 anos pode ser revisto alguma coisa e pode ser modificado em 20, mas... Então, até esse horizonte estão seguros. É, isso aí preocupa pela série. Por exemplo, esse governo agora não tem culpa, né? Porque ele está executando o orçamento do governo passado. Do ano passado. Mas aí agora você já começa a aprontar o orçamento para o ano que vem, né? Ele deu orçamento, já vai ser discutido. Qual é a esperança que eu tenho? Primeiro, é a equipe econômica. É de alto nível e conversando muito com o ministro Paulo Guedes, os seus assessores, secretários, eles têm plena consciência e conhecem, inclusive o ministro, já me falou várias vezes, da importância do segmento orçamentário adequado às Forças Armadas. Segundo a origem do presidente, o presidente passou na Câmara de Deputados 27 anos falando isso, da necessidade do reaparelhamento das Forças Armadas. Eu quero dizer, isso era uma das bandeiras da vida parlamentar. É uma das bandeiras dele. E ele tem profundo conhecimento nisso. Dá para a gente falar em números? Porque, por exemplo, o gasto da defesa foi de 1,4% do PIB no ano passado, nesse ano deve chegar a 1,5%. Não, deixa eu explicar. O gasto de defesa, a média do gasto de defesa em relação à porcentagem do produto interno bruto nosso é 1,4%. Isso significa que nós somos o sétimo país da América do Sul em gasto de indefesa. Apesar de sermos o maior, com as mais extensas fronteiras. Agora, para o tamanho do Brasil, a linha de fronteira, pelo mar territorial, pelo espaço aéreo, isso não é o suficiente para a gente ter uma Forças Armadas adequada em relação à estatura geopolítica que o Brasil tem. A OTAN coloca como parâmetro 2% do PIB. Exatamente. A OTAN coloca como parâmetro razoável 2%. Agora, não é questão disso, é questão da importância que o Brasil tem, do tamanho do Brasil. Você tem na América do Norte o americano, o país que é, o tamanho, as fronteiras, Pacífico, Atlântico. E no continente do Sul-Americano você tem o Brasil. O Brasil enorme, com a linha de fronteira que tem, com o mar que tem e com as riquezas que tem, as Forças Armadas existem para manter a paz e não fazer a guerra. Na América do Sul, quem gasta mais que a gente, por exemplo? A Colômbia, por exemplo. A Colômbia, enfim. Porque também tinha esse problema sério com as Farc, tem o problema do narcotráfico. É, cada um tem os seus problemas, mas o problema é o tamanho que o Brasil tem e o tamanho que merece que as Forças Armadas tenham. É esse o problema. Como é que o senhor gostaria de ver esse aumento, esse orçamento chegar? Onde esse orçamento deveria chegar até o fim desse governo, desse primeiro ciclo? Eu torço muito para essa reforma da Previdência. Ela vai ter um alento econômico muito forte. Eu acho que não só... A gente não pode ser egoísta ao ponto de, não, as Forças Armadas é o mais importante. Não, não é. Você tem educação, você tem saúde, você tem segurança pública, você tem infraestrutura. Então, melhorando o Brasil, melhora todos os ministérios, as partes. Está todo mundo contando com a reforma da Previdência. Porque é uma reforma que eu acho que as instituições, a federação, a população entenderam que é necessário isso aí. Ela vem sendo adiada, adiada. Ministro, dê um panorama do Estado das Forças Armadas. É, as Forças Armadas têm uma coisa muito boa. Elas são muito organizadas. O planejamento das três forças são muito bons, muito bons. E quando o recurso é pequeno, é pouco, não é suficiente, vamos dizer assim, elas dão prioridade a uma coisa, a seus recursos humanos. Sim, que é o maior gasto, com folhas, pagamento e aposentadoria. A seus recursos humanos. Não, e a formação. A formação. Um bom militar, você não tem prateleira por aí. Você forma ele durante anos. Regime de internato, disciplina, hierarquia, noção de... Quem escolhe a carreira militar só tem dois motivos, Amanda, dois motivos. Um por ser uma carreira de Estado e outra por vocação. Não existe outra. Não, o que um dia eu quero ser rico, não vai ser nunca. Quer dizer, tem estabilidade. Tem estabilidade. É por funcionar mesmo público, né, em geral. Tem uma estabilidade. Tem uma aposentadoria garantida. Tem um reconhecimento da população, isso que é importante, a necessidade. Um grau de confiabilidade grande. E vocação. Então, se eu tivesse que voltar no tempo, eu ia escolher a mesma coisa. A mesma coisa. Então, em termos orçamentários, o que você quis dizer aqui. Então, nós aplicamos nossos recursos 100% dos recursos humanos. E temos um recurso humano muito bom. O restante, vamos ver o que dá para ser feito. É insuficiente? É. Mas nós temos os projetos estratégicos. A defesa tem o norte. Ninguém inventa da cabeça dele qual é o projeto A, B, C. Quais são os principais que a gente tem agora? Porque tem compra, né, já. Muitas agendadas, né, submarinos, caças. Pouca gente conhece. Aproveito a oportunidade que você está me dando aqui agora, né. Você tem a Política Nacional de Defesa. É o primeiro documento mais importante. Em segundo documento, a Estratégia Nacional de Defesa. Em terceiro documento, o Livro Branco de Defesa. Isso é remetido para o Congresso. O Congresso aprova isso ali. Ali estão as nossas demandas. Ali estão os nossos principais projetos estratégicos. Então, nós estamos executando aqueles que o representante do povo disse sim. Temos os principais projetos estratégicos. Tandamarim, Exército e Força Aérea. Quando falta recurso, não é mágica. O que a gente faz? Ou não são suficientes recursos. Ou a gente, a longo prazo dele, do contrato, em vez de ficar pronto em 2020, vai 2030, 2040, que não é bom, inclusive fica no final mais caro, ou você muda o escopo do projeto. Quer dizer, o teor dele. Você, em vez de 120 carros por ano, você fabrica 60. Você corta pela metade. Então, não tem mágica, não tem mágica. Mas, esse governo que eu faço parte, eu acho que, pelo entendimento dos ministros, pelo ministro da Economia e pelo presidente da República, eu estou com uma esperança muito grande. O que tem agora de investimento para acontecer? Acho que tem submarinos, caso, porque quando a gente pensa, as Forças Armadas sucateadas, a gente acha que são aqueles aviões ainda, sei lá, da Segunda Guerra, aquelas coisas antigas. Sucateada nem tanto. Nós temos dificuldades. Nós temos aí, já devíamos ter, vou te falar rapidamente aqui. Então, em relação à marinha, nós temos o programa do submarino para a SUB, que nós lançamos o primeiro em dezembro, agora são quatro submarinos novos. Poderia ter sido oito, mas é de acordo com o orçamento que a gente tem. Agora, olha o mar territorial nosso. E esse submarino, ele faz o quê? É convencional, o submarino é convencional. E temos o outro projeto da marinha, que é o de reação nuclear nuclear, a propulsão nuclear dele. Já devia estar pronta há muito tempo. Isso vai dar um poder de suas olhos no mar territorial brasileiro muito grande. Não é que é questão da guerra, é questão de manter a paz e evitar ameaças. É isso aí. Então, a marinha, por aí, estamos lançando agora as corvetas, que dentro aí da marinha são os navios de guerra menores. Nós assinamos o contrato agora para quatro corvetas só. Merece quatro. Merecia oito. Merecia dezesseis. Mas é aquilo que dá para fazer, né? Com o mais no orçamento. Estão lançando a primeira. Quer dizer, os projetos estão atrasados. Em relação ao exército, tem um projeto muito bom de monitoramento de fronteira, que é o CISFRON. Pois é, mas isso está meio parado desde 2012. Não está parado, Amanda, mas está andando... Devagar. Devagar, mas não no passo que a gente almeja. Nós temos o CISFRON. Isso é muito importante para o monitoramento, porque aí a gente pensa em tráfico de drogas, tráfico de armas, toda sorte de criminalidade. Por exemplo, o CISFRON não é em benefício do exército, é em benefício do Brasil. Da população, né? Porque a gente pensa, como chegam aqueles fusils ao Rio de Janeiro? Bom, eles só chegam ao Rio de Janeiro porque eles atravessam a fronteira. Como chegam as drogas? Botar nos 17 mil quilômetros de fronteira que a gente tem, não adianta botar um soldado de mão da mão. Claro que não. Fazer uma corrente humana. Construir um muro, né? Um muro. Isso não vai dar certo. O americano conseguiu construir um muro com o México. Então, nós temos que ter tecnologia. Era isso que o CISFRON tem. Não é criar unidades militares. É tecnologia muito boa. E aí isso vai ser apressado, vai ser acelerado agora, ministro? Eu espero, sim, que está um pouco em marcha lenta, mas está saindo, não está parado. Você tem a mecanização com o projeto do Harani. Então, você tem. Em relação à Força Aérea, nós temos o projeto dos raças, do Gripen, né? Do Gripen, dos suecos, né? Nós estamos com o F-5. O americano já passou do F-30. O F-5 são de que época? Nossa, mas bota tempo nisso. Não se fabrica nem parafuso mais do F-5. Então, quer dizer, se quebra, não tem peças de manutenção. Vai o jeitinho brasileiro ali, mas o Gripen já devia ter chegado há mais tempo. Quando é que está programado? Qual é a programação de chegada? O primeiro que vai receber. Foi assinado ainda no Lula ou na Dilma? Foi na Dilma, né? Foi na Dilma. Está indo bem. A primeira nave Gripen entra em funcionamento em 2021. Já era para ter entrado. Mas entra. Não, bom caça. Foi uma boa escolha? Porque sempre se volta a esse assunto. Foi a melhor possível. O senhor acha que foi melhor do que os franceses, do que o Rafale ou do que o americano? Entre custo e benefício. Transferência de tecnologia. A Força Aérea é muito organizada nisso. Não é o que talvez que ela almeja, é o possível. Porque hoje o ex-presidente Lula responde até inquérito com base nisso, né? É muito cuidado. As corvetas também agora, o lançamento, foi uma escolha técnica cuidadosa. Então o senhor defende a escolha do Gripen. Eu defendo aquilo que a Força Aérea achar que é melhor para ela. Tem um quadro técnico, um alto comando da Força Aérea. Muito bom para ver o que é melhor para a nossa Força Aérea. Aí você tem o AC-390, a grande aeronave de carga, que está substituindo, vai substituir os Hércules C-140, que estão em operação há 40 anos. Pois é, tem muita coisa obsoleta, né? Então eu tive agora, da substituição do contingente nosso, que está na operação acolhida em Roraima, a Força Aérea teve dificuldade em levar a Aropa para lá. Porque não tinha aeronave. O leasing do 767, do bombe 767, está acabando, está restrito o voo dele. Então, para regimentar os Hércules em disponibilidade, aeronave casa, foi difícil. Então, por enquanto, o Ministério da Defesa continua passando pires, né, ministro? Quer dizer, vocês dependem da liberação orçamentária, da economia andar. Amanda, o governo do presidente Bolsonaro está começando. Ah, não, não, sim, não estou culpando o governo. Estou dizendo que vocês estão numa situação devido às gestões anteriores que ainda é periclitante. É, o Eloas teve altos e baixos, tudo, mas nunca foi assim suficiente. Agora, os presidentes que passaram, exercendo o cargo de comandante supremo das Forças Armadas, entenderam a importância das Forças Armadas, né? Mas... E tiveram uma boa relação também, né? Sempre, 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 né? Desde a constituinte aqui, se fala muito, o presidente, isso, aquilo... Não, o tratamento foi sempre respeitoso em todos eles. Isso é o mais importante. Tudo em todos eles, é. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de reestruturação da carreira, isso. Bebe a sua água aí, que a gente fala muito, pode parar para beber água. Eu acho que estou falando muito. Não, não, está ótimo, é para falar mesmo. Esse programa é de 50 minutos para a gente falar. Ministro, o senhor tem dito que a reestruturação da carreira dos militares, que acompanha a reforma da Previdência, e as suas palavras, é superavitária, autossustentável e fiscalmente responsável. Fato é que a economia, se a gente untar... Aí foram os dois projetos juntos, né? A reforma da Previdência dos militares junto com a reestruturação das carreiras, que eu acho que ninguém tira o direito de vocês, porque realmente os salários estão defasados e tem que haver essa reestruturação. Mas fato é que colocando essas duas coisas juntos, a economia num horizonte de 10 anos, que é o que a gente fala quando se fala de Previdência, é de 10 bilhões de reais. Na Previdência geral de todos os outros servidores públicos e privados, essa economia pode chegar, de acordo pelo menos com o projeto original, o texto original, a 1,3 trilhão de reais. Quer dizer, é o melhor momento, o melhor timing para fazer essa reestruturação da carreira junto com a Previdência dos militares? Porque isso teve uma repercussão, principalmente ali no começo, no Congresso, pegou mal, né? Não, eu acho que já está até assimilado isso aí, de tanto que a gente está explicando. O senhor acha que está melhorando esse entendimento? Melhorando, não. Eu acho que está chegando ao ponto de que é justo. Então, faça seu caso aqui, make your case, como dizem os americanos, porque é justo. Aí eu vou precisar dobrar os 50 minutos que eu tenho aqui. Rapidamente. Agora o seu poder de concisão, de edição, como se fosse um jornalista, celular do jornalista. Primeiro, eu ia devolver com uma outra pergunta. Qual seria o tempo? Qual seria o time? Qual seria a hora? Não sei, ano que vem, semestre que vem, é agora. É agora. A hora é agora. Vou tentar explicar por quê. Nós estamos defasados muito em relação às outras carreiras do Executivo. Um oficial, por exemplo, não pode começar a ganhando. Quando ele sai da escola militar, os outros... Eu mostro um quadrinho que é... Enfim, resumindo, a defasagem está muito grande e vem corroendo. Mas fala, por exemplo, um soldado, ele começa a carreira militar ganhando quanto? Vamos botar o seguinte aqui. 48% dos integrantes das Forças Armadas, colocando soldados, cabos, eles ganham menos que dois salários mínimos. 56%, incluído a categoria mais acima, os cabos, 56% de todos os integrantes da ativa das Forças Armadas ganham menos de quatro salários mínimos. Depois de quanto tempo de estudo, né? Isso, o soldado tem um ano, tem dois anos, vai até oito anos, né? Generais, os generais brigadeiros dominantes representam 0,1% desse total. E ganham também muito mal. Você vê um general de exército com 42 anos de serviço, no final da carreira, ganha quase a mesma coisa que outras carreiras do início do executivo. Então, a defasagem poderia dar números e números aqui, nós vamos conversar muito, que é reconhecido por todos, inclusive vocês. Sim, sim. Agora aí, né? Então, nós estamos estudando isso. Isso aí você tem que reter os talentos nossos, você tem que dar uma motivação, você tem que dar um amparo à família militar. Porque nós não temos, Amanda, nós não temos um sistema previdenciário, nós não temos um regime geral da Previdência, um regime do servidor público como os outros. Mas vocês se aposentam com o mesmo salário da ativa. Então, se vai fazer uma nova Previdência, uma reforma da Previdência, nós não estamos contidos nela. Nós não temos um sistema previdenciário, nós temos uma proteção social que está prevista no artigo 142. E na prática é uma Previdência também, vocês acabam recebendo uma aposentadoria. Não, não, não tem Previdência, Amanda. Você, no artigo 142, no inciso terceiro, no item 10, você tem leis de explorar, leis são leis ordinárias. Dois pontos, sobre ingresso, inatividade, vencimento, inciso. Então, nós não temos uma previsão constitucional, nós temos previsão em leis ordinárias. Bom, aí vem a reforma da Previdência ou a nova Previdência, que é uma nova Previdência. O que o governo está fazendo é uma nova Previdência. O presidente Bolsonaro, olha, vamos ter um esforço dos militares também. Senta com a equipe econômica e vê também o problema da reestruturação. Porque eu conheço, vê se dá para fazer as duas coisas. E vocês fizeram isso. Num trabalho que nós estávamos fazendo desde o final de 2015, não é de agora. Para apresentar todos os números. Eu era chefe do Estado-Mal do Exército, eu era responsável pelo Exército, integrava o grupo de Carabalho. Nós viemos estudando isso do início de 2016 até agora. Chegamos no governo Dilma, é hora, é agora. Aí veio o problema político. Chegamos no governo Temer, ele reconheceu, não, está na hora. Mas daí veio o problema político também. E agora, já que nós vamos dar mais contribuições e mexer em quatro leis ordinárias, são as mesmas leis da reestruturação. Entendi. A mesma lei. Tinha que ser esse timing político, senão ia vir outro problema político atropelado. Outra coisa importante para tentar encerrar com você, senão você vai mandar eu parar. Posso falar. A outra coisa importante, sentamos com essa equipe econômica, é brilhante, equipe econômica. Eles viraram para a gente, está bom, vamos sentar, vamos ver números. Não pode ter déficit. Então, a contribuição de vocês tem que dar um superávit, tem que ser autossustentável junto com a reestruturação. E assim foi feito. Uma pensionista nossa, que desconta 0%, de uma hora para outra ela vai passar a descontar 14%. 14%, assim como todos os outros, né? 14%. Os alunos da academia, o soldado, o sargento, não descontavam o pessoal militar. A desconto vai ser universal. Isso deu um superávit. Então, Amanda, em dez anos, se aprovada um projeto de lei, que mudam três projetos de lei e uma medida provisória, vai dar um superávit de 10 bilhões em dez anos. Então, é superávitável. Todo mundo vai ter que dar a sua parcela de contribuição, o seu esforço, cada brasileiro. Ministro, vamos falar, então vamos passar para outro assunto, porque tem muitos aqui, até o final da entrevista, quando a gente vê o tempo, passa voando. Acho que segurança pública é um assunto importante, porque as Forças Armadas têm sido chamadas em muitas ocasiões, seja pelas operações de garantia da lei e da ordem, a GLOs, ou então a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro no ano passado, para ajudar nessa área. Como é que o senhor vê a utilização dos militares em ações pontuais de segurança pública? E mais, as Forças Armadas devem ser tratadas como instrumento de segurança pública? O E-Notícia está me dando oportunidades ótimas aqui. Então, que bom. Ótimas. Eu realmente agradeço a oportunidade aqui. Mas é um preceito da Constituição de 88, a garantia da lei e da ordem, quando convocados por qualquer... Enfim, nós nunca fomos voluntários. Algum poder da República nos convocou, autorizado pelo presidente da República. Então, Amanda, só em termos de números, desde 88 da Constituição que prevê isso aí, nós tivemos 135 operações de GLO. É muita coisa. Elas foram banalizadas? Não foram banalizadas, mas a fragilidade, às vezes, do Estado, de um evento, era grande. E a solução que tem, a reserva que o Brasil tem, são as Forças Armadas. E nós, somando os dias, foram 8.500 dias de GLO. Por quê? Não é a prerrogativa inicial de vocês, né? Não é a atividade fim nossa, principal. Você tem uma reserva estratégica, uma reserva que todo o país tem, mas o Brasil mais ainda, que são as suas Forças Armadas. Se você emprega a reserva prematuramente, você não tem outra depois. Então, o interessante, pelo que eu estou entendendo o seu raciocínio, é diminuir esse tipo de ação. A intenção do presidente Bolsonaro é exatamente essa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No início do mandato dele, o Ceará. Hoje tem quantas em andamento? Porque teve a do Ceará. Não, nós tínhamos até há pouco tempo a de segurança no presídio, tendo em vista a movimentação de presos. Sim. Mas no Ceará, por exemplo, quando deu aquele início do ano agora... Os ataques, né? A primeira coisa que o governador fez foi, cara, que requeram as Forças Armadas. Solicitando. O presidente Bolsonaro falou assim, olha, primeiro tente usar os seus artifícios, os seus meios, convoque a polícia militar, pegue o pessoal da reserva da polícia militar. Isso vai ser um ônus político ou um bônus para você, governo governador. E aí teve a Força Nacional de Segurança. Use a Força Nacional que foi feita para isso e o governador assim fez e debelou. E foi bem. Se a gente tivesse entrado, tirava o governador e o Estado de retentar resolver os seus meios. As Forças Armadas, os militares estão preparados para atuar no policiamento de rua? Muito. Ou eles têm ficado mais preparados ao longo dos anos pela prática? A gente, no ano de instrução, você tem operações ofensivas, operações defensivas, operação extra no continente, e você tem operações de garantia da lei da ordem. Então, faz parte da instrução do militar nosso, seja ele do fuzileiro naval, seja ele da Força Aérea ou do próprio reserva. Eu pergunto isso justamente pelo fascinato no fim do músico, um pai de família estava indo para um chá de beber num domingo, no Rio, o Evaldo Santos Rosa, que foi fuzilado. O carro dele foi fuzilado com 80 tiros por soldados do Exército no Rio de Janeiro. Eu vou ser realmente lamentável, lamentável, mas eu vejo como um caso isolado, trágico, duas mortes que não tinham nada a ver com... Em princípio, a perícia não acabou, vamos ver os 80 tiros aí, mas a perícia não foi concluída ainda, os militares estão detidos desde o incidente. Agora, Amanda, de 135 operações de GLO, eu participei do Alemão, participei da Maré, participei de várias, das Olimpíadas, eu era o responsável por isso, de 8.500 dias de GLO tivemos esse incidente. Quer dizer, nota, eu paro, foi um fato isolado. É, mas de qualquer forma é aquela coisa, talvez se forem cada vez mais usadas, esse tipo de situação ocorra com mais frequência. Corremos risco, porque nós não somos preparados para isso, nós não temos a tarimba policial, nós não temos o arma móvel... Mas há alguma coisa que explique 80 tiros? Primeiro vamos confirmar se foram os 80 tiros. Tá, tudo bem, partindo desse princípio, que é o que foi noticiado, que foi averiguado na época, mas... Eu não quero pré-julgar, porque eles estão detidos e está sendo realizada a perícia. Então, quanto a perícia... Mas o Superior Tribunal Militar viu indícios para que eles continuassem detidos, né? Porque foi pedido a libertação deles, mas não foi permitido. Olha, foi uma sequência exemplar. Falam muito em Justiça Militar, mas olha só. Primeiro que eles tiveram um alto de prisão em flagrantes. Depois a prisão preventiva decretada. E o STM, o Superior Tribunal Militar, negou o habeas corpus. Ele é uma sequência para exatamente esperar a perícia, esperar o julgamento, mas eles estão lá. Caso se confirme, haverá alguma diretriz do Ministério da Defesa, algum pedido... Não, a Justiça Militar é totalmente independente. Totalmente. É do Poder Judiciário. Ministro, o senhor disse em uma audiência recente no Congresso que as milícias surgiram com a intenção de proteger a sociedade, mas foram desvirtuadas. Há analistas de segurança que dizem hoje que as milícias são a maior chaga no Rio de Janeiro. O senhor concorda com essa visão? Eu me expressei mal. Eu me expressei mal porque eu usei o termo milícia. Quando é milícia, já é imorganizado. As comunidades carentes, eu sou do Rio, vivi, comandei o Comando Militar do Leste lá, fui o responsável pelos Jogos Olímpicos. Então, o senhor conhece bem essa realidade? Conheço bem, não. Conheço muito bem. Conheço muito bem. No meu tempo de interente novo lá, as comunidades tentaram se organizar como se fosse associação e não milícia. Eu me expressei errado. Era uma associação para tomar conta do interente da comunidade ali. E isso foi evoluindo e foram criadas essas milícias, que é um câncer realmente. Porque tem um braço na polícia, tem um braço na política. Tem um braço em todo lugar e um braço no ilícito. Um braço na droga, um braço em armamento, um braço em tudo que é errado. Em tudo, aquelas construções ilegais. Agora a gente viu no caso dos prédios da Muzema, do assassinato da Marielle Franco. Então, é lamentável, realmente você tem razão. Então, aquilo ali, esse termo milícia é um câncer e faz parte do crime organizado. É, porque várias reportagens até mostraram a proximidade dessas milícias com o governo Bolsonaro, com os filhos do presidente, com o próprio presidente. Alguns milicianos foram até homenageados na Assembleia Legislativa do Rio. Isso precisa ser bem separado? Não, olha só, olha só. Não teve essa ligação. Um dos milicianos morava no condomínio. Não, mas trabalhavam no gabinete, no Flávio Bolsonaro, no Queiroz. Não, o integrante da polícia militar, como vários têm, todos eles de bem, aí uma ou outra exceção, trabalham na Câmara dos Vereadores, trabalham na LERJ. Quer dizer, isso não só no Rio de Janeiro é normal. Agora, não podemos confundir com uma rotina em relação a isso. Falamos muito sobre reestruturação das forças armadas no primeiro bloco. Ministro, vamos falar então um pouquinho da base de Alcântara, o acordo do Brasil e dos Estados Unidos para a exploração da base. O senhor já disse que as normas brasileiras serão seguidas, vai ser utilizado somente para fins pacíficos, lançamento de satélites e foguetes. Esse acordo sempre gerou polêmica por causa de uma suposta perda de soberania e isso precisa ser ratificado pelo Congresso ainda. Qual a previsão, qual o cronograma de vocês? Fala um pouquinho sobre esse acordo. Amanda, a base de Alcântara vem de 1983 e em 2000 nós tivemos o primeiro passo, que foi a aprovação de uma salvaguarda com o americano. Por que o americano? Porque 80% dos componentes satélites são americanos. Então, ele tem que proteger marcas e patentes, é uma coisa comercial, só isso aí. Esse acordo... Ou seja, ninguém tem acesso a essa tecnologia. É, não tem acesso, marca e patente. As nossas leis serão cumpridas. Em 2000 o acordo não foi bem feito, a verdade foi essa. E o Congresso não aprovou, por razões A, B ou C. Foram refeitos isso tudo, realmente que protege as leis brasileiras, protege tudo aqui, não tem perda de soberania nenhuma. É um acordo comercial de proteção de patentes e marca. E comercialmente é interessante para o Brasil, quer dizer, vai trazer dinheiro de frente para o outro. Alcântara não tem nenhum outro centro no mundo que tem as condições técnicas que tem Alcântara. Não tem. É muito vantajoso, é perto do Equador. E é o mercado que as revistas especializadas de trilhões e trilhões daqui a pouco. Então, é muita vantagem para a gente. Não pode ficar, é ocioso. Se o chinês e o russo fizeram o mesmo acordo, se a Índia fez, o Brasil também tem que participar disso. O primeiro passo foi dado, a assinatura da sala, o aguardo. E o segundo passo importante é a aprovação no Congresso. E aí isso acontece agora ainda, este ano? Está entrando o projeto no Congresso, nós vamos pedir uma urgência nisso. Mas os parlamentares já estão cientes da importância que isso representa para o programa espacial brasileiro. E aí, se esse acordo for ratificado pelo Congresso, for aprovado, aí a base Alcântara já começa? Aí vem uma segunda fase, que são os acordos locais, e uma terceira fase, que são as operações. Então, quando é que isso deve entrar em funcionamento? Mas se não passar a primeira fase, não avança as outras. Então, até entrar em funcionamento é um horizonte de quantos anos? Eu tenho esperança de ser resolvido logo, talvez até esse ano. Talvez esse ano. A primeira fase, que é a assinatura do acordo, foi feita, muito bem feita, e agora o Congresso. E em termos de recursos, quanto isso pode gerar para o Brasil num primeiro momento? Eu falei, as revistas especializadas dão que essa área de satélites no mercado, em 2040 vai atingir um trilhão de dólares no mundo inteiro. E aí esses recursos são empregados aonde? Esses recursos são empregados no programa espacial nosso, no local, o Estado do Maranhão vai receber também os royalties disso, muito importante, igual na NASA, nos Estados Unidos, é tudo desenvolvido ali. Então, eu tenho esperança que esse acordo passe. Quer dizer, pode dinamizar muito aquela área, aquela região, o Estado. E as condições técnicas da base de Alcântara, não existe outra similar no mundo. São formidáveis, eu tenho que aproveitar isso. Fala um pouquinho rapidamente sobre a Venezuela, antes do nosso pinga-fogo, ministro, que também é um outro assunto sensível, que está quicando aí desde o começo do governo. Os militares já se posicionaram publicamente, general Heleno, Morão, o senhor, contra uma invasão militar à Venezuela. Mas o presidente Bolsonaro, sempre que é perguntado, não fecha totalmente essa porta. Ele disse que a diplomacia é sempre o melhor caminho, mas ele falou na viagem aos Estados Unidos, depois repetiu uma entrevista à Jovem Pan, que é como diz o presidente Trump, todas as possibilidades estão sobre a mesa. Estão mesmo? Eu vou me reportar o artigo 4 da Constituição de 88. O artigo 4. Ela baliza o que a gente tem que fazer. Busca dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, uma solução pacífica para os conflitos e a não intervenção. Essas quatro. Nós estamos seguindo. Em relação aos direitos humanos, nós temos uma operação acolhida na fronteira com a Venezuela, acolhendo os irmãos venezuelanos que nos procuram. Já tem um ano e dois meses essa operação. Um sucesso. E está previsto também a não intervenção e a solução pacífica. É isso que o Brasil, essa é a posição das forças armadas em relação a isso. Vamos para o nosso pinga-fogo, então. Vamos lá. Esse nosso tempo está terminando, infelizmente. Porte de armas. Olha, quando o porte de armas até agora era restrito, nós tivemos em 2017 63 mil homicídios. Esse é o número. Mas aí eu estou falando sobre... Então tem que flexibilizar mais. Mesmo a posse, sim, isso foi feito. E o porte também? O acesso restrito a armas levou a índices absurdos. Nós temos que rever isso aí. Temos que ver como flexibilizar. Não é flexibilizar abrindo tudo, mas como flexibilizar e onde. Está sendo feito isso aí. Lava Jato? Lava Jato foi um ponto de inflexão em que o judiciário atuou bem e é uma marca que o país tem. Sérgio Moro? Sérgio Moro, um juiz altamente qualificado, está ligado a Lava Jato, a passar o Brasil a limpo e está sendo um excelente ministro da Justiça com esse pacote anti-querime. Supremo Tribunal Federal? É a instância máxima do poder judiciário nosso. É o guardião da Constituição nossa. É fundamental. Dias Toffoli? É o presidente que representa isso aí, do STF. Rodrigo Maia? Rodrigo Maia, apesar de novo muito experiente, é um político capaz e tem noção, perfeita noção do que é bom para o Brasil. Hamilton Mourão? É o vice-presidente da República e um general de prestígio do Exército Brasileiro. Temer? O Temer, o presidente Temer, eu vejo em relação às Forças Armadas. Ele teve um cuidado de ser um comandante supremo das Forças Armadas e prestigiou as Forças. Dilma? A mesma coisa. Todos os presidentes, eles foram, em relação às Forças Armadas, eles foram muito, muito enxergaram os problemas nossos. Lula? É, também é a mesma coisa. Faz parte dos governos como comandante supremo, agora o problema dele é com a justiça agora. E o presidente Bolsonaro? Bolsonaro foi o presidente eleito pela maioria do povo brasileiro. E é assim que ele se porta. Ministro, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Muito bom conversar com o senhor durante quase uma hora. Eu agradeço. Volte sempre. E obrigada a você pela companhia, pela audiência. Tenha uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima terça. Tchau, tchau. Realização RedeTV